MENINO GATU PJ Masks, são os PJ Masks, os heróis de pijama são PJ Masks! Lunática, a corrida até a lua Então, alguém consegue me dizer o que é isso? Uou, é fácil, é a lua, só que ela está muito mais laranja, porque ela é feita de queijo. Acertei! Não é bem assim, a lua não é feita de queijo. Desculpe, Cameron, essa é uma lua da colheita. Ela só acontece uma vez por ano. E adivinhem? Essa noite, quando olharem pela janela, vocês poderão ver uma lua da colheita de verdade. A lua é tão linda! Eu amo! É, sabe quem mais ama? Lobisomens ou seria homem lobo? A garota lunar. Ah, é! Ela não vai perder a lua da colheita de jeito nenhum. Aposto que ela vai tramar alguma coisa essa noite. Não se pudermos evitar. Os PJ Masks já vão chegar! Nós já temos uma vez que é sobrada! É noite na cidade. E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu time. A Maya se torna... Corujita! O que foi? O que foi? Labortismo. E! O como se torna... Venido gato. O que foi? O que foi, amiguinho? A garota lunar Eu sabia Para o felino morre Então essa é a lua da colheita? Correção Essa é a minha lua da colheita Como assim a sua lua da colheita? Vejam o meu imã lunar A lua da colheita deu uma super carga nele Agora, finalmente eu posso ir até a lua E reivindicar o meu reino com todos os tesouros dele Reino? Tesouros? Do que você está falando? Só do tesouro mais poderoso de todos Eu estou falando do cristal da lua da colheita E assim que eu puser as minhas mãos nele Os meus poderes serão imbatíveis É, sei Tudo bem, não acreditem Mas a próxima vez que me virem Essa cidade será toda minha Minha! Tchau, tchau PJ Pestes Ela está blefando Não está? Eu não sei Já viram a garota lunar fazendo isso antes? Não podemos arriscar Vamos atrás dela Espere, quer dizer até a lua? É a única maneira Vamos colocar o QG no modo foguete Isso Eu sempre quis ir ao espaço Para o QG Então vamos fazer isso mesmo? De verdade? Mesmo? Escute Se esse cristal da lua for real Temos que deter a garota lunar antes que ela o pegue 30 segundos até a decolagem PJ robô Você sabe o que fazer Em suas estações, pessoal Corujita, lagartixo, tudo pronto? Pronto E pronto Muito bem PJ robô Em 3, 2, 1 Decolar Muito bem Pedi robô Começar a transformação Agora Eu não penso Eu não penso Próxima parada, lua Veremos o que este bebê consegue fazer Tem certeza que realmente precisamos ir? Ah, quero dizer, e se a garota lunar estiver blefando? Vamos deixar a cidade toda desprotegida Nós não podemos arriscar Vamos! Cadê o seu senso de aventura? Será ótimo? Quem sabe o que tem lá em cima? Esse que é o problema Certo, lagartixo, você traçou nosso curso? Lagartixo? Oh, sim, curso traçado, tudo pronto As coisas serão bem diferentes quando eu estiver na lua Poderes novos e ninguém vai me impedir Nem mesmo os PJ Masks Oh, veja, é um totem-foguete Esperem O quê? Ah, mas não mesmo Este é o meu momento e vocês não vão estragá-lo Tomem isso Se aproximando Como assim, se aproximando? A garota lunar está tentando nos tirar do curso Precisamos nos esquivar das bolhas Corujita, é com você Pode deixar Segure-se Estou vendo, mas está vindo rápido demais Segure-se Desculpem, meninos Eu não consegui desviar da última Não foi sua culpa PJ Robô A nave está bem? Teneficada É muito grave Quer dizer Nós podemos consensá-la, certo? Podemos voltar para casa Meninos, eu tenho que atingir a nave Segure-se Isso vai ficar um pouquinho instável Ufa, que bom que terminou Belo pouso, Corujita Como está a nave? Enfim Eu finalmente cheguei Agora Onde está aquele cristal lunar? O que a garota lunar está fazendo? Não estou gostando nada disso Vamos atrás dela Ah, talvez eu devesse ficar aqui Para ajudar o PJ Robô com os reparos Obrigado, lagartixo Mas acho que todos devemos ir Não tem como saber o que a garota lunar está tramando Você está bem? Não exatamente É só que Ah, eu nunca estive longe de casa antes Estou com medo de ficarmos presos aqui Eu sinto falta de casa Eu te entendo Foi como eu me senti na minha primeira festa do pijama A sua primeira festa do pijama foi na lua? A um bilhão de quilômetros de casa? Não É o seguinte Por que você não fica aqui vigiando a nave enquanto o PJ Robô a conserta? Entendido Muito bem Você está no comando Boa sorte Para as PJ Motos Boa sorte Estou aqui para o que precisarem Ativando o PJ Motos Acionando o comunicador dos capacetes Ativando a câmera do capacete Corujita para o lagartixo Você está recebendo isso? Copiado Ei, eu posso ver tudo o que estão vendo Incrível Fica de olho por nós, lagartixo Olhe esse coruja Vai ser ela Vamos rápido É para mim? Eu esperei por esse momento a minha vida inteira Finalmente Não tão rápido, carota lunar Sofrer velocidade Espere um pouco O quê? Dentro das asas de colônia Desculpem, PJ Pestes Os seus poderes não funcionam do mesmo jeito aqui em cima Agora, se me dão licença Eu estou no meio de uma coisa muito importante Isso não é bom Agora vamos ver o que mais este cristão pode fazer Pessoal, o que está havendo aí? Vocês estão bem? Menino gato? Corujita? Pessoal, o que está acontecendo? Escuta Essa não O lagartixo salva o Natal Oh, Connor Amanhã é Natal E ainda não nevou Se nevasse, seria incrível Mas ainda podemos nos divertir Uou! Não consigo fazer isso Ai! O que foi, Greg? Em revéspera de Natal Você não está empolgado? Eu estou, mas não para patinar Eu nunca fiz isso antes Então eu não sou nada bom Podemos te ajudar Vamos, é só tentar Isso faz parte do Natal Como a árvore Isso! Com as luzinhas e decorações Que luzinhas e decorações? Essa não! Onde foram parar? Onde estão todos os enfeites? E os cordões de Natal? Até a estrela desapareceu Estava tudo tão lindo E tinha tantos enfeites Eles não podem ter desaparecido Alguém deve ter pegado ontem à noite Mas como que alguém subiu até lá? É tão alto? Nós vamos descobrir E não vamos precisar de patins para isso Os PJ Masks já vão chegar! É noite na cidade E um time corajoso de heróis Está pronto para encarar os vilões malvados E impedi-los de estragar o seu dia É! Connor se torna Menino gato! Amanha se torna Corujita! Greg se torna Lagartixo! O PJ Masks! Quem pegou as decorações subiu muito alto Então também temos que ir alto Vamos! Para o planador Coruja! Olha de Coruja! Olhem! É a Garota Lunar! Lagartixas ofegantes! Está pegando todos os presentes! Amanhã será Natal E ninguém terá nada para abrir Garota Lunar! Devolva já esses presentes! Eles não pertencem a você! Esqueçam seus tolinhos! São meus! O Natal será só para mim! Min! Min! Ei! Se pudermos pegar a prancha lunar dela Ela não vai conseguir alcançar a chaminés Boa ideia, Lagartixo! Vamos lá! Eu vou colocá-la no chão! Asa de Coruja! Mariposas! Mariposas! Coruja! Cuidado! Lagartixo! Uau! Uau! Lagartixo! Boa e com a prancha lunar Para longe da Garota Lunar! Mas eu nunca andei Uma prancha lunar antes! Eu acho que não vou conseguir! Tchauzinho, gatinho! Estou indo embora daqui! Uau! Lagartixo, você está bem? Estou! Eu sabia que não conseguiria voar na prancha lunar Desculpem Tudo bem! Vamos atrás dela! O Planador Coruja não vai passar por ali Gurujita, você voa atrás dela Nós te seguimos por terra Vamos, vamos! Escute, Garota Lunar O quê? Por que apenas não devolve esses presentes? Porque eu não quero! Venha pegar se achar que consegue Ei! Isso é meu! O cérebro de passarinho Não, 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 não! PJ Masks, eu preciso de um peso extra Para trazê-la para o chão Super pulo do gato! O bichame intrometido de novo Bem, vamos ver se os gatos caem mesmo em pé Menino gato! Ha, 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 ha! Mariposa! Ah, não! Estou chegando! Lagartixo, suba na prancha lunar e a leve para longe daqui Subir nela de novo? Mas eu não sou bom! Vá logo! Lagartixo, eu aposto que você consegue se você tentar Uou, serpentes escorregadias! É ainda mais difícil que patinar no gelo! Uou, uou! Nem pensar, eu não consigo fazer isso! Lagartixo! Você está bem? Eu não sou bom com coisas novas Tudo bem, não se preocupe A Corujita e eu vamos cuidar disso Vamos alcançar a Garota Lunar! Ha, 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 ha! Já siga, Garota Lunar! É hora de parar! Hora de te parar! Você quis dizer... Beijos boas antes! Ha, 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 ha! Corujita! Uou, 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 uou! Ai, baguncei as suas pernas, Corujita! Desculpe! Super pulo do gato! Uou, uou! Não! Lagartixo, ajude! Saia já da minha prancha lunar! Corujita, o que vamos fazer? Uou, uou, uou! Eu estou muito tonta para fazer qualquer coisa agora Não vou conseguir voar em linha reta para ajudar Precisa pular na prancha lunar de novo para ajudar o menino gato De novo? Mas eu não sou boa andando nela! Você não sabe se você é bom porque você sempre pula para fora Você precisa tentar de verdade Você consegue! Uou, socorro! Ah! Menino gato! Tem razão, Corujita! Eu preciso pelo menos tentar salvá-lo É hora de ser um herói! Super camuflagem de lagarto! Aonde foi parar aquele lagarto maluco? O quê? Como assim? Ah! Uou! Ah! Ei! Obrigada! Isso é meu! Ah! Segure-se firme, lagartixo! Você consegue! Ah! Lagartixo, estou quase soltando! Me dê a mão! Uou! Mas se eu me inclinar, vou perder o equilíbrio! Espere, vou te deixar a salva, eu prometo! Eu só tenho que ficar aqui e tentar voar esta coisa! Ah! Ah! Lagartixo, cuidado! Uou! Isso até que é legal! Uou! Mas é difícil! Eu preciso continuar! Cuidado com a parede! Ah! Répteis contorcionistas! Estamos altos demais! Uou! Sem pânico, senão vamos bater! Certo! Com calma! Uou! Isso! Eu vou te pôr no chão! Devagar! Muito bem! Eu sabia que você pegaria o jeito! Viu? Você só teve que dar uma chance! É! Mariposas! Eu quero ir embora, seus bobocas! Está acabado, garota lunar! É! Estamos com a sua prancha lunar! Você não pode mais roubar nenhum presente! Ah! Ah! Isso não é justo! Eu nunca tenho Natal de verdade! Eu estou aqui sozinha! O quê? Você está sozinha no Natal? Mas isso é muito triste! Ei! Por que não passa a véspera de Natal com a gente? Com vocês? É! Vamos precisar devolver essas decorações e esses presentes! Você pode ajudar! Depois passaremos o Natal todos juntos! O que me diz? Está bem! Eu acho! Então suba aqui! Nós vamos salvar o Natal! É! É! Os pediu! Os pediu! Os pediu! É! Eu acho que você é interessante! E aí? Os pediu! E aí? Tei? E esse aqui é o último! Excelente! E você está ficando muito bom andando na prancha lunar, Lagartício! Obrigado! Agora que eu já peguei o jeito, eu adoro! Você ajudou bastante, então pode ter sua prancha e seu ímã de volta! Tudo bem, mas acho que você tem que ir agora, então parece que o Natal acabou pra mim! Fique calma, ainda não vamos embora, temos uma parada para fazer! Uau! Não acha isso lindo, Garota Lunar? Eu acho que sim, mas agora o Natal realmente acabou e eu não ganhei nenhum presente! Ah, você ganhou sim! São patins! Mas eu nunca patinei antes! Tudo bem! Eu também não! Mas nós vamos pegar o jeito! Venha! Vamos lá tentar! PJ Masks, pela vitória, comemoramos! Porque durante a noite, o Natal salvamos! E aí, o que está acontecendo? Está nevando! Nevando para o Natal! Pegue um pouco de neve com a língua! O belo plano gelado do Lagartixo O que é isso? Gelo? Mas estamos no meio do verão! E sacas de gelo? Uau! Isso foi o máximo! Tem gelo por toda a parte! Estão todos escorregando! Mas só até o final da rua, depois simplesmente acaba! O que está acontecendo? Vamos descobrir hoje à noite! Os PJ Masks já vão chegar! Noite adentro para o dia salvar! É noite na cidade! E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia! É! Conor se torna! Menino gato! Amália se torna! Toma e fita! Greg se torna! Lagartixo! O lagartixo móvel gruda em qualquer coisa! Seria perfeito no gelo! Que tal o lagartixo... Vamos pegar o planador Coruja! Podemos checar tudo de cima! Bem pensado, Corujita! Mas eu achava que o lagartixo é móvel! Não! Eles devem ter razão! Vamos, lagartixo! Vamos salvar o dia! Está ainda pior agora! Quase metade da cidade está congelada! Até os cachorros e os gatos fizeram amizade para se aquecer! O que foi isso? Olhos de Coruja! Olhem ali! É o laboratório do Romeu! Ui! Isso é tão divertido! Sabia que o Romeu estava por trás disso! O que é aquilo? Lá na frente! Aquilo parece uma máquina de gelo! Vá atrás dele, Corujita! Eu estava me perguntando quanto tempo levaria até os PJ Benfeitores aparecerem! O que você está travando, Romeu? Não está óbvio! Eu estou transformando a cidade em uma montanha russa de gelo para o meu novo trenó laboratório! O meu trenó laboratório! Estou quase conseguindo! Se você queria um pouco de emoção, Romeu... Eu poderia ter usado meus super músculos para empurrar o seu laboratório com rodas! Não se trata só da diversão! Apesar de ser divertido! Enquanto os insignificantes de urnos estiverem escorregando por aí... Eu estarei conquistando o mundo inteiro! O Romeu está conquistando o mundo inteiro! Uau, é muito íngreme! Penas esvoaçantes! Eu não consigo passar! Vamos ter que aterrissar! Temos que pará-lo antes que ele congele mais alguma coisa! Está muito escorregadio! Obrigada, lagartixo! Ei! Talvez eu possa perseguir o Romeu! Meus pés são bem grudentos! Segure-se, lagartixo! Uou! Eu tenho um plano que com certeza vai funcionar! Mas com o meu plano grudento, poderíamos... Mas eu vou precisar de ajuda! De volta para o Planador Coruja! Bom, acho que dá para esperar! Corujita, com seus olhos de coruja, encontre o Romeu! Depois, use suas habilidades de voo para que ele não veja nós dois! Olhos de coruja! Lá está ele! Uau! Muito bem, lagartixo! Eu vou entrar no laboratório por baixo! Você entra por cima! Assumiremos o controle do laboratório antes que o Romeu perceba que estamos lá! Super pulo do gato! Uau! Deve ter sido o vento! O menino gato salta como uma pantera no cano de gelo e depois escala com a sua super... Uou! Com uma super... Uou! Nada derrota o menino gato! Por que você demorou tanto? Pobre bichano! Agora fique longe do meu tremalatório! Show! Uou! Menino gato, cuidado! Oh-oh! Está frio! Eu não consigo me mexer! Me tira daqui, Romeu! Corujita, eu acho que eu posso impedir o Romeu! Veja! Agora não, lagartixo! Volte aqui! Menino gato, o que podemos fazer? Não se preocupem comigo, o Romeu está fugindo! Rápido, parem ele! Não conseguem acompanhar o ritmo, hein, PJ Masks? Podemos ser super-heróis, mas nesse momento o menino gato é um super-bloco de gelo! Então nós dois precisamos de um plano, lagartixo e rápido! Mas era isso que eu estava falando! Eu... Ei, eu já sei o que podemos fazer, mas eu preciso de você! Mas com o meu plano eu poderia! Ah, está bem. O que eu tenho que fazer? Uou! Caso de foruja! Bem melhor! Muito bem, vou amarrar isso no laboratório. Depois você usa sua super-força para fazê-lo parar. É, mas... Depois, tomamos o controle da máquina de gelo. Você acha que consegue enganar um gênio como eu, espertão? Super-músculo de Corujita! Espere, eu não tenho super-força! Uou! Lagartixo, cadê você? A Corujita está em apuros! Pe-pe-pe-penas esboaçantes congeladas! Dois bloquinhos de gelo! Foi o que surgiu? Dois bloquinhos de gelo! Estão com frio? Lagartixo, eu tenho um plano! E espere, eu tenho um plano melhor! Serpentes escorregadias! Se pelo menos eu tivesse seguido o meu plano! E usado meus próprios super-poderes! Está na hora de ser um herói! Super-aderência de lagarto! Está na hora do meu plano! Vocês podem ajudar quebrando o quanto conseguirem dos caminhos de gelo do Romeu! Preparados para um fliperama de gelo? Ei, talvez o plano do Lagartixo funcione! Vamos! Vamos quebrar o gelo! Aqueles cabeças de picolé estão quebrando meu lindo gelo! Agora só tem um caminho a seguir! Agora eu vou mostrar para o Romeu como andar sobre o gelo! Super-aderência de lagarto! Olá, Romeu! Com a minha super-aderência de lagarto, eu sou melhor do que você no gelo! Besteira! O meu trenolatório foi construído por um gênio! Eu! Então não tem como vocês, bobalhões desmiolados, vencê-lo! Vamos ver! Vai, lagartixo! Você não me pega! Super-músculo de lagarto! Dessa vez te peguei, Romeu! Hora de descongelar vocês, PJ Masks! Isso aí! Bom trabalho, lagartixo! Esse plano foi o bigode do gato! É, sentimos muito não termos escutado você antes! Não, a culpa foi minha! Quando eu tenho uma boa ideia, eu preciso segui-la até o fim! Onde vocês estão? Parece que o Romeu congelou o plano dele! Seus PJ Masks deletantes! Vocês sempre têm que estradar a minha diversão! Eu vencerei vocês da próxima vez, PJ Masks! Bem, ainda temos muito gelo. Mas se alguém consegue derreter isso até amanhã... Somos nós! PJ Masks, pela vitória, comemoramos! Porque durante a noite, o dia é o que vamos! Nada de gelo hoje! E que tal se formos ao parque? Deveríamos andar de bicicleta! Mas seria bem melhor se nós... Na verdade, eu tenho um plano! Podemos ir no parque aquático! Ótima ideia! Vamos lá! Uou! Opa! Acho que esqueci um pouco do gelo! Corrida até a Montanha do Mistério Vamos! O pergaminho da Montanha do Mistério é para este lado Ahn... O que é mesmo um pergaminho? É um pedaço de papel antigo O pessoal do museu acabou de descobri-lo nos cofres Diz a lenda que no topo da Montanha do Mistério Existe um anel de ouro que dá a quem usá-lo O poder máximo da ninjabilidade Ninja o quê? Significa que você se torna o ninja mais poderoso de todos Ele se viu! Olhem! Cordas! Um ninja noturno Ele quer encontrar a montanha E um anel Precisamos detê-lo Os PJ Masks já vão chegar! Noite adentro para o dia salvar! É noite na cidade E um time corajoso de heróis Está pronto para encarar os vilões malvados E impedi-los de estragar o seu dia A Maya se torna Corozita! É! O Krag se torna Legatinho! É! O Krag se torna Menino Gato! Os Ninja Masks! O Ninja Noturno não pode chegar à Montanha do Mistério Algum sinal dele, PJ Robô? Vejam! São os inchalinos atrás do museu Ele disse que pode decodificar o pergaminho Por isso quer ir com a gente Ei! Isso não é uma má ideia O PJ Robô vem com a gente Para as PJ Motos Fique longe de Incarenque, está bem? Então, de acordo com o pergaminho antigo A montanha vai aparecer se eu abrir o portal Certo? E o portal deveria estar aqui Certo? Se você é tão esperto Abra você Estão vendo o que eu estou vendo? Pensaram que liam a Montanha do Mistério? Nem sonhando Somente este ninja vai pegar o anel da ninjabilidade Tchauzinho Quem ficou é um bobinho Nós precisamos entrar e pegar o anel primeiro Se ele colocá-lo Ele vai ser invencível Entrar como? Não sei muito sobre portais mágicos Mas esse parece fechado Bom trabalho, PJ Robô Que bom que você veio Vamos! Boa! Boa! Ouvidos de garra Tem certeza que é por aqui? Vamos segui-los Espere! Se o anel está no topo Por que eu simplesmente não vou e pego? Isso é moleza Plano B? Esse era o plano B De volta ao plano A Sigam aqueles ninjas É quase como se a lama estivesse misturada com O ninja noturno está se afastando Vamos ter que seguir a pé Vamos lá Olha de coruja Estou vendo uma escada na floresta logo em frente Um atalho? Bem, se tem tanta certeza Por que não vai primeiro? Quem sabe que tipo de poder o ninja noturno vai ter Se ele chegar até o anel primeiro Pode apostar que eu vou pegar o anel primeiro E quando eu pegar Eu não acho que vocês, pestinhas de pijama Estarão à minha altura Mas até lá Grude neles Superes frutos de lagarto Será que existe algum outro caminho? Este lugar deve estar cheio de passagens secretas Você fica aqui para mandá-los na direção errada O que? Não me olhe desse jeito Vamos voltar para te buscar Provavelmente Para que lado eles foram? Iremos para cima Menino gato, espere O corajoso menino gato Escala em direção ao cume O anel da ninja habilidade será dele Será que eu ouvi você dizer Que vai pegar o anel, menino gato? Bem, pense de novo É muito pro dentro Menino gato, cuidado Obrigado Sem problema Eu estou presa Aguente firme, eu estou indo PJ Robô, você vem comigo Estaremos logo atrás de vocês Abre-te, Sésamo Certo, seja útil pelo menos uma vez Uau, é incrível O anel deve estar atrás daqueles portões Não podemos deixar que ele chegue primeiro Vamos Saia da minha frente Isso precisa de um aliette ninja Isso acaba aqui, ninja noturno Eu roubei aquele pergaminho de maneira justa Se o anel da ninja habilidade máxima estiver lá Ele será meu Torre ninja Incrível Bem incrível Se você for um mestre ninja Não um super herói bobo Se alguém vai pegar o anel da ninja habilidade Seremos nós O lugar dele é nas mãos de um herói Ah, 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 ah O anel é meu Super pulo do gato O que? O anel deve estar lá dentro Ei, eu vim primeiro Oh, oh Isso não é nada bom Língua de dragão grudenta Ah, me ajude O que está acontecendo? E cadê o menino gato? Nós precisamos entrar Socorro! Eu estou indo Mas eu estava tão perto Eu peguei você Ah, ótimo E agora? Só se segure Menino gato Ah, eu estou muito feliz Em ver vocês Uma ajudinha? Super muco Vagilagardo Então havia um jeito mais fácil de entrar Ah, é? Por que você não me contou? Eu peguei Eu peguei O PJ Balde de Ferrugem ajudou você? O quê? Meu anel Ah, na próxima vez Cuidado Vamos sair daqui Vamos, vamos, vamos Ah, vamos, vamos Você me derrubou Ah, mas não mesmo Você vem com a gente Listra de gatos Ah Vocês podem ter me negado O anel da ninja habilidade máxima Dessa vez Mas isso não acabou Pestinhas de pijama Vamos lá, ninja-linos Não foi sensacional E disseram que era só uma lenda Quem sabe o que mais pode ter lá em cima Poderes secretos Segredos poderosos Bem, com certeza voltaremos logo Se o ninja noturno estiver envolvido PJ Masks Pela vitória comemorando Porque durante a noite o dia salvamos É tudo culpa do trem, Corujita Corujita Vamos logo, vamos logo, vamos logo Vamos, vocês precisam ver isso Nós chegamos aqui primeiro Entra na vila Ah, a maia Senhoras e senhores Meninos e meninas O trem voador do parque Subiu Cadê o trem? Ele não pode ter sumido Mas é que nós queríamos tanto voar Mas como que um trem grande assim desaparece? Os trens andam nos trilhos, certo? Existem descidas e também loopings Mas o trilho ainda é um circuito fechado Então como ele pode ter saído do trilho e ido embora? Olhem! É como se tivesse um trilho de trem ali Mas agora não tem mais Trilhos de trem não desaparecem assim Só pode ter sido um vilão noturno Os PJ Masks já vão chegar Noite adentro para o dia salvar É noite na cidade E um time corajoso de heróis Está pronto para encarar os vilões malvados E impedi-los de estragar o seu dia É! O Greg se torna Logartixa! É! O Connor se torna Menino gato A Maya se torna Corujita O BG Masks Vamos, vamos, vamos Para o planador coruja Ei, espera, corujita Se nós vamos seguir aquele trilho Precisamos estar no chão Tudo bem Bem pensado É que eu queria muito que vocês andassem nele Está bem Então para o... Se ele não move, eu sei Vamos logo Ela está muito impaciente Vamos logo, pessoal Vamos logo Procurando, procurando, nada aqui Espera, corujita Espera, corujita As marcas dos trilhos desaparecidos estão aqui, se lembra? Então se a seguirmos Vamos achar o trem? Isso Vamos, vamos Esse era o laboratório do Romeu? Parecia que sim, Lagartixo Mas se movia muito rápido Talvez exista um... Pessoal, esqueçam o Romeu Se ele está no laboratório, não pode estar andando naquele trem Temos que descobrir quem está Anda, anda, anda Ah, está bem Ei A trilha acabou Como vamos achar o trem agora? Olhos de coruja Eu estou vendo uma coisa lá na frente Uma coisa rápida É ele É o trem Viram? Eu disse que ele é rápido Agora vamos ver quem está dirigindo O meu? Ora, olá PJ Masks Não estava dirigindo seu laboratório? Aquele não era eu Ninguém está dirigindo meu laboratório Ele teve um curto circuito e saiu andando sozinho Mas ainda bem que eu tenho este trem super rápido para alcançá-lo Mas de onde esses trilhos aqui vieram? Isso é fácil Graças à minha invenção O Empilha Trilhos Ele coloca trilhos em qualquer lugar Uau Isso é mesmo legal E o que é mais legal ainda É a outra parte da máquina Que recolhe os trilhos de novo Mas Romeu Você não precisa desse trem Ajudaremos a pegar o seu laboratório Não vou devolver o trem quando recuperar o laboratório Nem pensar Com as ferramentas do laboratório Posso tornar este trem ainda mais rápido Eu serei o vilão mais rápido do mundo Aham? Aham! Aí está o meu laboratório Tchauzinho PJ Masks Parece que vocês perderam este trem Uau! Precisamos impedi-lo de alcançar o laboratório E tornar aquele trem ainda mais perigoso Vamos Corujita Lá vamos nós, Robel Piloto automático Que demais! E... Uau! Esse trem é muito legal Ha! Eu estou quase te alcançando O laboratório sapeca Hã? Ha! Aqueles PJ Masks Nunca vão me alcançar Naquele felino móvel super lento Vamos lá PJ Masks Vamos parar o Romeu Super asa de Coruja Corujita Uau! Eu quase bati naquele galho Obrigada, menino gato Sem pressa, Corujita Vamos chegar lá Ei! Que tal se a gente chegasse até ele Bem, bem devagarzinho Para que ser devagar? Vamos logo Uau! Uau! Corujita Eu estou bem Hã? Aqueles PJ Masks Não podem estar no meu trem? Podem? Melhor garantir que não Uau! Desculpe, pessoal Parece que o Romeu descobriu Que estamos no trem Tudo bem Ideia nova Vamos pegar o Romeu De uma vez só Ele não vai conseguir nos impedir Muito bem No três Vamos todos pular Um Dois Vamos lá, pessoal! Corujita! Não, espera! Uau! Uau! Por que, por que, por que eu não ouvi o menino gato e o lagartixo? Ele está quase alcançando o laboratório Tudo porque eu estava com muita pressa Corujita Você está bem? Estou Mas eu sinto muito Sempre que vocês tinham um plano Eu me precipitei e... O plano não funcionou Tudo bem Você só estava muito empolgada para andarmos no trem Eu vou cuidar desse braço, robô Super músculo de lagartixo Mas agora eu tenho um plano E para que ele funcione Eu vou ter que esperar É hora de ser uma heroína! É! Eu sei que estão todos aí, PJ Masks Mas não por muito tempo Uau! Rápido! Qual é seu plano, Corujita? Nós vamos fazer isso juntos E vamos parar esse trem para sempre Menino gato Dê um salto bem alto E pega os galhos de árvore Lagartixo Você desce rastejando perto do empilha-trilhos Entendido, Corujita E depois é a minha vez Eu vou voar com os galhos até você E você vai usá-los para emperrar o empilha-trilhos E parar com os trilhos Sem os trilhos Este trem nunca vai alcançar o laboratório do Romeu Ótimo plano, Corujita Acho que vai dar certo Eu só preciso esperar Que vocês façam suas partes primeiro Vamos, PJ Masks! Opa! Lembre-se, Corujita Não se apresse Sua vez, menino gato Eu vou só, sabem, esperar Muito bem, meu empilha-trilhos Mais trilhos! Mais trilhos! Super pulo do gato! Muito bem, agora é a minha vez Vá com calma Muito bem, Corujita! O quê? Parem já, PJ Masks! Tarde demais, Romeu! Lagartício, emperre aquele empilha-trilhos! Não! Super aderente de lagarto! Segurem em mim, pessoal! Uau! Eu cuido disso! Super músculo de lagarto! Bill, Romeu, eu disse que pegaríamos o seu laboratório Meu querido laboratório! Isso, isso, isso! Eu posso ter perdido meu trem Mas eu sempre terei você, meu querido laboratório Agora vamos levar esse trem de volta pra casa Todo mundo no parque vai ficar tão feliz Eu vou vencer vocês da próxima vez, PJ Masks! Hã? Mas ele nem agradeceu pela ajuda Não se preocupe, Lagartício Nós salvamos o trem voador do parque PJ Masks, pela vitória, comemoramos Porque durante a noite o dia saltamos! Êêêê! Vamos lá! Está quase na hora! Eu já andei nesse trem uma vez Mas eu mal posso esperar pra andar de novo Oêêê! Dêê! Ah, podem ir na frente É mesmo? Obrigada, Maya Eu fico feliz em esperar Aproveitem o passeio Ele vai bem rápido Conheçam a Nil Incrível! Isso! Eu amo esse lugar É, quem não ama? Na verdade, eu conheço o muzul tão bem Que aposto que posso falar qual é a exposição com os olhos fechados Muito bem, espertinho Vamos lá! Não vale esbiar! Está falando! Muito bem! Aqui temos a exposição de pedras Nada mal! Oh, e aqui é a exposição egípcia Muito bem! E bem aqui é uma das minhas favoritas O Congo da Dragoa É, eu sei! Bem impressionante, certo? Oh, oh! O quê? O quê? O que foi? Ele! Onde está o Congo? Ninguém sabe Ele desapareceu do nada Uf! Nada tão grande assim desaparece simplesmente Ah, eu espero que o Ninja Noturno não tenha pegado Só existe uma maneira de descobrir Nós temos que investigar Eu sabia que você ia dizer isso Os 20 Mascos já vão chegar Nós queremos para o dia salvar! É noite na cidade E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados E impedir-los de estragar o seu dia Amém! se torna o Greggy se torna o Gashiro o Gashiro o Gashiro se torna o Gashiro o Gashiro e aí, pedi robô alguma pista do museu? espere, o que é aquilo? o que ele está fazendo? parece que ele está levando o Gongo da Dragoa para a Montanha do Mistério mas por quê? porque ele sabe de alguma coisa que não sabemos rápido para as PJ Motos vamos pegar o Gongo antes que o Ninja Noturno faça alguma coisa terrível o que é isso? eu não sei tem alguma coisa diferente é estou sentindo também e cadê o Ninja Noturno? ele não estava com tanta vantagem assim olhos de coruja estou vendo ele estamos quase lá Ninja Linus quase lá meninos não estou gostando disso é não podemos deixar que ele invoque a Dragoa do Gongo de novo vamos nós temos que chegar até o topo o que está acontecendo? acham que é o Ninja Noturno que está fazendo isso? eu não sei mas não podemos esperar para ver o que vai acontecer venham vamos deixar as motos aqui ei vocês ouviram alguma coisa? hã? não super pulo do gato gente, ele se grude cuidado nós temos que sair daqui venham comigo essa foi por pouco o Ninja Noturno quase nos pegou não acho que foi ele que fez isso é eles brotaram assim do nada tem alguma coisa estranha acontecendo aqui é como se a montanha estivesse de mau humor não tem que ser o Ninja Noturno e se o Gongo da Dragoa e estiver fazendo essas coisas estranhas acontecerem de qualquer jeito temos que parar isso antes que isso nos pare vejam você o está limpando talvez devêssemos pular o caminho e ir direto para o topo é nunca chegaremos lá com tanta armadilha deixem comigo souber aderência de logato eu não tenho certeza sobre isso está tudo bem estou com você muito bem pessoal eu não consigo segurar isso para sempre lançando em 3 2 1 agora bata os braços como um pássaro é acho que estou pegando o jeito muito bem minha vez esperem por mim prepare-se para aterrissar ah relaxa os gatos sempre caem em pé espere gatos não voam como não tem risco não se preocupe já peguei então gostou de voar? acho que eu prefiro correr saiu de baixo super aderência de lagarto foi a coisa mais divertida de todas se está dizendo vamos ver o que o ninja noturno está tramando esse deve ser o lugar onde o bongo da dragoa ficava posicionei bem aqui ninja linos um pouco para a esquerda agora de volta para a direita pronto perfeito agora vamos libertar a dragoa do gongo nenhum sinal da dragoa é e a baqueta parece estar presa nas garras da dragoa não acho que ela foi libertada então o que fez as pedras deslizarem e o grude-grudento brotar do chão? eu não quero saber vamos só recuperar o gong e sair daqui agora se esse gongo teimoso me entregasse a baqueta é claro que você tem que ler a inscrição secreta nesse pergaminho eu sabia disso certo menino injalino você faz as honras finalmente agora eu posso fazer a dragoa abrir o tempo e roubar os segredos da montanha do mistério sim mini então me tornar o ninja mais poderoso que já existiu é hora do que ninja linos? é hora da dragoa não tão rápido ninja noturno o que? estão atrasados demais pijês lerdos não podemos deixar ele tocar o gong eu cuido disso desprestou desculpe mini os pijês me forçaram a ir peguei com você amiguinho muito bem acho que já conhecem a minha amiga a dragoa talvez a dragoa se lembre de nós qual é o seu desejo mestre? música para os meus ouvidos eu acho que ela não se lembra de nós dragoa somos nós os pijês masks te ajudamos antes seus pijês tolos a dragoa obedece quem está com a baqueta no caso eu agora preparem-se para serem surpreendidos muito bem dragoa dê a eles um pouco do sopro da dragoa de novo não eu sinto muito eu sinto muito eu devo obedecer mais uma vez tchauzinho seus pijês tolos isso foi divertido dragoa dragoa? dragoa cadê você? olá 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 mas olhe só pra isso a minha dragoa já abriu o templo isso mas que dia os pijês se foram eu tenho a minha própria dragoa e logo os segredos do templo serão todinhos meus o que? eu acredito que isso pertence a mim quem é você? o que foi isso?